Eu vi um vídeo, inclusive no Ceará, um jovem acabou acusando que ele tava fora do perímetro, né? Que é permitido pra ele tá circulando ali com uma tornozeleira. A polícia foi chamada, tal, aí foram atrás do cara, encontraram o cara. O que que o cara tava fazendo? Carpinando, trabalhando. Aí os policiais chegaram, conversaram com ele, pô, não vou te dar esculacho, nem nada. Pô, meu irmão, não chegou aqui, viu que você tá trabalhando, só que a gente tem que cumprir, tal. Só recolhe seu material, ajudou ele a pegar a roçadeira. Porra, eu achei aquele vídeo, assim, incrível, cara. A forma, a abordagem da polícia, inclusive lá do Ceará. Lá nós estamos tentando isso, nós estamos tentando digitalizar o governo. O governo brasileiro é analógico. Sim. A estrutura nossa é completamente ridícula. É do século XIX, uma burocracia atrasada. A gente tem que introduzir os mecanismos digitais de e-government, que a gente nem tem a expressão em inglês, um governo de internet, o que puder fazer, fazer e tal. E lá nós temos um negócio que nós chamamos cérebros. Então, cérebros é uma estrutura, como se fosse um cérebro mesmo, que tenta unificar toda a inteligência digital do Estado, de maneira que as pessoas têm nível de acesso e o governador tem acesso a tudo. E um dos níveis de acesso é o lugar onde está a tornezeleira eletrônica. Então, a gente sabe no mapa. E sabe assim, não precisa mandar a polícia atrás, nem fazer. A gente sabe exatamente no lugar, rua tal, número tal, onde é que ele está. Inclusive, eu quero até fazer um convite em nome do município, que hoje foi considerado um dos mais seguros. E, assim, questão de tecnologia, é um dos maiores do Brasil, que é o município de Caeiras, que pediu até para fazer um convite para, é claro, nosso provável futuro presidente conhecer e conhecer um pouco dessa tecnologia. Porque eles foram considerados o quarto maior e mais tecnológico da América Latina. E aí pediu até para fazer o convite. Isso, Edinho, é outra coisa que a gente precisa ter como elemento prático, de ter esperança. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. Muita coisa boa. Porque tem exemplos em cidadezinhas. Mas muita gente, sabe, se virando nos 30, inventando coisas. E eu me comprometo aqui, vou a Caeiras com o maior prazer. Porque eu ando atrás de ver esses bons exemplos, estudar, ver se é possível extrapolar para o conjunto do país. A cidade é 100% monitorada. Pois é. Você conhece alguma cidade assim? Não, ainda não. Caeiras é 100% monitorada. Ô, Silo.